Glória a Deus, muito bom, dá uma apertadinha até um osso estralar de alguém, perto de você, ó que se tinha um ossinho fazer um barulho, tá bom, é só um osso só, não é quiropraxia, calma, aleluia, estamos na nossa terceira reunião do domingo, tenho certeza que não vai ser diferente daquilo que Deus fez, falou ao coração dos irmãos pela manhã e às cinco e meia, coloque toda a sua expectativa em Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, daquilo que você precisa, pensa ou imagina, Ele não dá o que você quer, Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa, eu oro para que hoje você saia daqui com aquilo que você precisa, para viver uma vida íntegra, inteira, integral com Jesus, amém? se você entrou enfermo, eu oro para que você saia daqui curado, em nome de Jesus, se você entrou aqui a convite depressivo, eu oro para que você saia daqui com esperança, em nome de Jesus, se o seu casamento entrou aqui por um fio, eu quero dizer que a terceira dobra vai segurar esse casamento, e o nome dessa terceira dobra é Jesus, se o seu filho está perdido, Ele é poderoso para resgatá-lo das drogas, Deus é fiel para trazer estratégia e criatividade para a sua empresa, para os seus negócios, o Senhor é Deus vivo, nós não adoramos um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus que não fala, um Deus que não anda, mas um Deus verdadeiro, um Deus que fala aos nossos corações, a minha oração, é que eu e você possamos sair daqui, melhor, diferente do que entramos, em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Senhor, nós consagramos esse culto, os irmãos que estão online, os que estão aqui presencialmente, eu oro para que o Senhor venha com a Tua bondade, graça e misericórdia, soprando sobre nós, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, é só o Senhor que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor que consola e fortalece, é o que guia, aquele que nos ensinaria todas as coisas, em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, faça a Tua vontade, assim na terra, como no céu, é a nossa oração, seja adorado com tudo o que somos, e tudo o que temos, em nome de Jesus, e quem crê diga amém, Ele é digno das nossas palmas e a nossa adoração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero de Deus, diante do teu altar, as minhas mãos Senhor, e as minhas mãos eu quero levantar, Me enlouco Me enlouco Meu coração Eu quero levantar De onde eu der Diga mais uma vez As minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos Que não sejam só as suas palavras Mas os seus gestos também Me enlouco Me enlouco Meu coração Meu coração Eu quero levantar De onde eu der Deus enviou Servir Amado Para salvar E perdoar Na cruz Pelo que Por Meus pecado Mas Amado Minha vida Minha vida Amado 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 Enfim 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 O meu Jesus Ele 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 E a era glória A era E a era Ora pra sempre Amém A ele a glória E a ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Amém A atmosfera já mudou Teu espírito está aqui As evidências surgirão Teu espírito está aqui A atmosfera já mudou Teu espírito está aqui As evidências surgirão Teu espírito está aqui Flua neste lugar Transborda Transborda o teu amor Que nos envolve Que nos envolve Amém 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 Está aqui, aqui O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mundial Vim que sempre é o mais real Pai, me lhe chamamos Diga coroamos Coroamos Eu digo ao rei Jesus Coroamos Te louvamos Ó Senhor Pelo Teu benço amor Manifesto Teu perdão E poder E assim Vamos Te adorar Para sempre Para sempre Ó meu Deus Te amo Deus Sua graça Sua graça nunca falha Todos os dias Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando Desde quando me levando Até me deitar Eu cantarei Até sempre Mais deigo Eu estou em Tuas mãos O criador Eu estou em Tuas mãos Eu estou em Tuas mãos Eu cantarei Na bondade de Deus Tua doce voz Tua doce voz Que ninguém é meu fogo Na escuridão A presença me conforma Sei que és meu Pai E a mim tu és E a mim tu dá Bondade de Deus Esse eu em todos bem Em todo o tempo Tu é só Tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei Na bondade de Deus Tua bondade me seguirá Seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade, Tua bondade Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Tua bondade me seguirá, Senhor Só que você pode aplaudir a Jesus essa noite Só que você pode celebrar no nome dele Só que você pode responder a essa presença que está nesse lugar Só que você tem um prado de júbilo, um prado de louvor Dá um grito aí, meu irmão, dá um grito aí, meu irmão, você é livre Nós somos livres, nós somos livres Só que ele me faz muito barulho aqui Aleluia Nós somos dependentes da Tua glória, Jesus Nós somos dependentes de Ti Totalmente dependentes O seu amor me trouxe aqui Pra entender que sou de Ti Em outros lugares eu busquei E em Tua presença achei O meu lugar Digo, o seu amor me trouxe aqui O seu amor me trouxe aqui Foi Ele que te atraiu pra esse lugar Pra entender que sou de Ti Em outros lugares Em outros lugares eu busquei E em Tua presença achei O meu lugar Lega as Tuas mãos pro céu e declara comigo Sou dependente da Tua glória Fui atraído pelo Teu amor Não vou fugir da Tua presença Eu só quero te contemplar Eu só quero te contemplar Eu só quero te contemplar Sou dependente da Tua glória Fui atraído pelo teu amor Não vou fugir Não vou fugir da tua presença Eu só quero te condenar E eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando bem Vamos dançar Para nada Para nada E eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranada 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 Diga tem fogo, diga tem fogo E tem fogo E nos olhos Eu não imaginava O que? Esperado em você E meu noivo E meu noivo Meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Tu pode morar aqui E pode morar aqui Sou dependente da tua glória Fui atraído pelo teu amor Não vou fugir Não vou fugir Não vou fugir da tua presença Eu só quero Eu só quero te condenar Se você quiser E puder levantar as suas mãos E declarar Sou dependente Sou dependente da tua glória Fui atraído Fui atraído pelo teu amor Não vou fugir da tua presença Eu só quero Eu só quero Eu só quero te condenar Vamos um pouco mais fundo nisso Vamos um pouco mais fundo nisso Sou dependente Sou dependente da tua glória Fui atraído Fui atraído pelo teu amor Não vou fugir Não vou fugir da tua presença Eu só quero Te condenar E eu só quero te condenar E eu só quero Te condenar Uau E eu só quero E eu só quero Te condenar 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 Levante as suas mãos Se você quiser e puder E libere palavras de exaltação ao Senhor agora Diga aquilo que ele é Ele é bom Ele é santo Ele é poderoso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Nós queremos te contemplar Jesus Te contemplar Te contemplar Jesus Te contemplar Jesus Te contemplar Jesus Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Perceba Perceba a presença Perceba a presença Adore até que ele te toque Grite até que ele te encontre Aleluia Cante Até que ele te olhe e te perceba Ele não pode passear Tua presença No nosso meio No nosso meio Nós não o percebemos Nós queremos percebê-lo aqui E não só perceber Nós queremos Nos assoelhar A seus pés Nós queremos ser Abaçados por ele Nós queremos gerar Um lugar onde ele possa Habitar Tua presença vale mais 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 O que ele é Maior do que ele pode fazer Querido O que ele é Valida mais Do que aquilo Que ele pode fazer Ele é bom Ele é bom Ele é bom Sua presença Sua presença Jesus Sua presença Oh, sou dependente Nós somos dependentes Nós somos dependentes Somos dependentes Eu quero beber Do teu hino Senhor Sacia a minha sede Lava o medo E eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte E fonte De águas Viva Levante as tuas mãos Para o céu E diga Sou dependente Sou dependente Da tua glória Sou dependente Da tua glória Fui Atraído Eu quero beber Meu amor Não vou fugir Da tua presença Eu só quero Te contar Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Nun Por Amém. 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 É inconfundível a presença dele. Amém. Quem já pisou um dia no Santo dos Santos, reconhece o cheiro, reconhece o som, reconhece as cores, reconhece a presença dela. Amém. Amém. Tem pessoas aqui nessa noite, que enquanto você cantava essas canções, você lembrou de um tempo que você andava com Jesus. Você lembrou de um tempo que você andava com Jesus. E você se afastou dele. E você está aqui essa noite. Ele te trouxe até aqui. Ele está fazendo um convite para você se reconciliar com Ele. Tem um convite de reconciliação. Sobre nós está o espírito de reconciliação. Nós estávamos afastados. Ele se aproximou. Desceu aqui. E deixou aberto o caminho. Um novo e vivo caminho. E eu queria saber se nessa noite tem algum filho pródigo. Alguma ovelha perdida. Uma dracma. Que quer se reconciliar com Jesus. Onde você está? Levanta a sua mão. Pode levantar a sua mão. Onde você está? Enquanto as canções ministravam. Você pensava. Eu já estive um dia nesse lugar. Você sentiu saudades. Você sente saudades. E essa noite Deus te trouxe aqui para dizer assim. Eu também tenho saudades de você. Eu também tenho saudades de você. Você que levantou a mão. Por favor. Vem aqui. Ou você que não levantou a mão. Mas quer se reconciliar com Ele. Vem aqui na frente. Vem cá. Eu vou fugir da Tua presença. Eu só quero te condevar. Vem aqui na frente. Eu vou fugir da Tua presença. Eu só quero te contemplar. Dependente da Tua glória. Sou dependente da Tua glória. Fui atraído pelo Teu amor. Não vou fugir da Tua presença. Eu só quero te condevar. Eu só quero te condevar. Não vou fugir da Tua. Eu só quero te condevar. Eu só quero te condevar. Os pastores. Pode abraçar esses irmãos. que tem um casal aqui, os líderes de grupo de convívio, por favor, não precisa, não é por força e nem é por manipulação, é o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui na frente, o meu convite foi apenas um convite, mas é o Espírito Santo que te trouxe até aqui na frente, e deixa eu dizer para você, lembrar você, quem estava com saudade de você era Ele, você andou por lugares errantes, pisou em lugares que Ele não pediu para pisar, falou, fez coisas que Ele não pediu para falar e nem para fazer, mas o braço dele continua estendido dizendo, você não deixou de ser minha filha, você não deixou de ser meu filho, não existe ex-filho, não existe ex-filho, filho é filho, e hoje à noite tem uma festa aqui na casa do pai, porque os filhos voltaram para casa, há uma festa na casa do pai, porque os filhos voltaram para casa, há uma festa na casa do pai, porque os filhos voltaram para casa, há uma festa na casa do pai, porque os filhos voltaram para a casa do pai, que coisa linda, tudo o que você precisa é a presença dEle, foi Ele que te trouxe até aqui, em nome de Jesus, uma nova estação na sua vida, uma nova estação diferente agora, não pense que é só uma atitude religiosa de vir na frente de um culto, não pense assim, você disse sim ao convite do Espírito Santo, e ninguém que fala sim para o Espírito Santo sai de mãos vazias, ou melhor, sai de coração vazio, seu coração está sendo preenchido pela graça, pelo favor, pelo amor de Jesus, nunca mais será a mesma, aleluia, dá um abraço abraço nessa pessoa que está perto de você aí, quantos podem celebrar a vida desses irmãos aqui, quantos podem celebrar a vida desses irmãos aqui, aleluia, você pode voltar para o seu lugar, uma novidade que nós iríamos compartilhar hoje, dia 3, principalmente para aqueles que nos acompanham online, são 725, 24 mil inscritos no canal, mais de 88 milhões de visualizações, irmãos, muita gente que se sente parte dessa casa, e nós percebemos que nós tínhamos um filho e não queríamos assumir, que é os irmãos online, e nasceu um ministério chamado Abaon, e esse ministério Abaon, estartou hoje de manhã, hoje de manhã nós estartamos aqui, Abaon, esse ministério, qual é o propósito desse ministério, é servir e cuidar a distância daqueles que não podem estar conosco fisicamente, como que ele vai funcionar, você que está aí no chat, já vou comunicar aqui com os irmãos, você que está aí no chat, você deseja congregar conosco, algumas coisas são importantes, vamos lá, primeiro, é importante que você não esteja congregando em outra comunidade, esse propósito do Abaon não é para você que congrega, se você congrega na sua comunidade, fique aí servindo a sua comunidade, se você congrega numa igreja fisicamente, essa é a sua igreja, manda o meu abraço para o seu pastor, fique aí, pode acompanhar a gente na internet, está tudo certo, mas você é membro dessa comunidade, agora você, que porventura não congrega, você não tem uma comunidade de fé, uma igreja perto da sua casa, hoje de manhã teve gente da Croácia, em regiões que não tem uma igreja cristã, então, é para essas pessoas que congregam, moram em alguns lugares, que não conseguem congregar em alguma comunidade, porque eu sempre falo que você deve congregar numa igreja mais próxima, da sua Bíblia, em algumas igrejas estão bem longe da Bíblia, e às vezes é difícil, eu entendo você, então para você que está há um tempo, não está congregando em lugar nenhum, esse ministério é para você, você vai se inscrever aí no chat, tem um link aí, você vai se inscrever, vai entrar, vai preencher alguns dados que são interessantes para nós, você vai assistir sete, oito vídeos, que é o café com pastor, esse café com pastor que eu faço aqui, presencialmente, você também vai poder ter aí em vídeo, e aí você vai assistir todos os vídeos, e vai dizer, olha, eu aceito, eu quero ser membro, eu aceito a forma, os princípios que a Bapai caminha, os princípios bíblicos, e eu quero ser membro, você vai entrar num grupo no WhatsApp, e você vai participar de um grupo de convívio pelo Zoom, nós vamos daqui fazer quatro grupos de convívio em quatro horários diferentes, Fuso Horário Japão, Europa, Estados Unidos e Brasil, nos quatro Fuso Horários nós vamos ter grupo de convívio, quatro casais de pastores nessa igreja, vão fazer Zoom com todos vocês que vão estar se tornando membro dessa casa, na sua casa você vai ser ministrado, com o tempo nós vamos pegar anfitriões, um exemplo, no Japão, pegar um casal anfitrião que abre a sua casa, e as pessoas vão se reunir na casa dele, e nós vamos ministrar daqui, mas depois vai ter convívio, aí onde você mora, gerar convívio na medida que a gente descobrir onde as pessoas estão, e aí os desdobramentos são infinitos, e o limite é o céu é, o ministério Abaon, tem muita gente brincando aqui na igreja, que é, o pai está on, é, o pai está on então, nós queremos cuidar de você, ajudar você, você que se torna membro, que entrar no grupo do Zoom passando um tempo, nós vamos mandar para você, é, um brinde, os adesivos nossos daqui, que a gente usa para colocar nos carros, o fly de boas-vindas, nós vamos, é, mandar um álcool físico, para você também se sentir parte dessa comunidade, se você é da família Aba Pai, agora a família Abaon, você é muito bem-vindo nosso coração está muito feliz em cuidar de você, e de alguma forma, servir a sua casa, em nome de Jesus Aleluia eu acredito que vão ser muitos, muitos, muitos frutos, né, desse, desse novo passo que a gente está dando é desafiador, nós tivemos que contratar plataformas não baratas, investir em computadores, é um investimento de tempo, recurso, mas nós não podemos negar o que Deus está fazendo, e o nosso, nós temos que obedecer o que o Senhor está mandando fazer, e o limite é o céu, né, nós já temos aí, eu posso dizer que nós já temos igreja no Japão, é ou não é, aleluia, sim, na China, nós temos vários irmãos que já congregavam com a gente na China, então irmãos, são mais de 78 países, que já nos acompanhavam, né, de pessoas desses países, então agora a gente vai avançar, quem crê que vai dar muito fruto, muito fruto, nós vamos, nós estamos planejando uma conferência, aqui em Criciúma, só para os membros online uma conferência, eles vão vir, e vão participar de uma conferência, só para os membros online fazer retiros na colina do avivamento, só para os membros online, para a gente começar a inserir eles, vão ver que aqui, aquilo que a gente tem o ano todo, eles vão ter três dias, uma imersão, né, então, a gente está muito feliz, né, o Fabianinho e a Maiara, estão à frente do Albaon, junto com outros casais, glória a Deus pela vida de vocês, o Fabiano está tecnológico, está, 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 Tony Stark, né, virado nome de ferro, mais ou menos, sem armadura, sem dinheiro, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, quem quer ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o quarto Evangelho na sequência do Novo Testamento, vamos ler? Passando algum tempo, versículo 1, Jesus foi para outra margem do Mar da Galiléia, que é o Mar de Tiberias, então uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos, e Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos, ora, a Páscoa, uma festa dos judeus estava próxima, Jesus ergueu os olhos e vendo a multidão que vinha na sua direção, perguntou a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer, Filipe respondeu, duzentos denários não seriam suficientes para que cada um recebeste um pequeno pedaço de pão, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, há aqui um jovem com cinco pães de cevada e dois peixes pequenos, mas também do que servem em meio a tanta gente, então Jesus disse, fazei com que se assentem, pois havia ali muita grama, assim assentaram-se os homens em número de quase cinco mil, Jesus pegou os pães e tendo dado graças partiu entre os discípulos, para que os estavam assentados e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejavam, e quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca, assim sendo, ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de pães que sobraram, deixados por aqueles que haviam comido, então, vendo aqueles homens, o sinal que Jesus havia realizado, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, amém, amém? Eu creio que você conhece essa história, se não conhece já ouviu falar, a multiplicação dos pães, né? Cinco pães, dois peixinhos, contada não só nesse Evangelho, mas também em outros, é interessante a visão que João tem desse contexto, João, ele relata que Jesus, ele muda, ele vai para o outro lado do mar da Galileia, e chegando lá, ele tem uma situação que a multidão vem, porque a multidão via os sinais que Jesus fazia, a multidão via os milagres, as curas, as bênçãos que Jesus derramava sobre a vida das pessoas, e Jesus subiu no monte com seus discípulos, alguma coisa aqui primeiro é importante pontuar, antes de entrar no texto propriamente dito, olha que interessante, a multidão ia a Jesus, porque Jesus fazia milagres, a multidão não se importa com Jesus, se importa com o que Jesus pode dar, a multidão não quer o abençoador, a multidão quer a bênção, a multidão não quer relacionamento com Jesus, quer a bênção de Jesus, a multidão quer receber uma cura, não quer andar com o médico, a multidão não quer fazer milagres, ela só quer o milagre, a multidão está atrás do que Jesus pode oferecer, pastor, mas isso é errado? Sim e não? Sim, porque Jesus não é apenas um alguém, um bombeiro que nos socorre, ou apenas uma fonte de coisas que a gente pode ter, Jesus ele é nosso Senhor e Salvador, Ele não quer ser apenas alguém que supra as nossas necessidades, Ele quer ser amigo, Ele quer ser íntimo de mim e de você, não porque Jesus conhece o coração das pessoas, e o texto diz que Jesus teve compaixão, o outro Evangelho, Mateus vai dizer que Jesus teve compaixão, vendo a multidão, Ele teve compaixão, sabe porquê? Porque no meio da multidão tinha uma mãe, pedindo para o filho sair da boca de fumo, e é um pedido legítimo, no meio da multidão tinha um empresário dizendo, eu quero recuperar a minha empresa, senão eu vou mandar 200 funcionários embora, e é um pedido legítimo, no meio da multidão tinha um homem, uma mulher dizendo, não quero perder o meu casamento, e é um pedido legítimo, no meio da multidão tinha uma mulher com fluxo de sangue, no meio da multidão tinha Bartimeu, no meio da multidão tinha pessoas querendo milagres, e Jesus ama a multidão, então se você está aqui, você se sente na multidão, saiba que Ele conhece você, e sabe muito bem do que você precisa, e Ele é poderoso para alimentar, e satisfazer a sua fome, porque Ele multiplicou os pães, para satisfazer a fome daquela multidão, Ele é poderoso sim, se você veio aqui atrás de um milagre de Jesus, porque você ouviu falar, que Deus ainda faz milagres, e você viu testemunho de casamento, de cura, de transformação, eu quero que você saiba, que você está buscando o Deus certo, é Jesus, Ele está vivo ainda, Ele é poderoso para fazer, assim como fez em tantas vidas aqui, Ele continua fazendo, quantos creem nisso, mas não pode ficar só na multidão, e Jesus tinha círculos de relacionamentos, níveis de relacionamento, a multidão, que queria Jesus pelos milagres, mas a Bíblia fala de setenta discípulos, que eram enviados para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, e curar enfermos, setenta, tem um Evangelho que diz que é setenta e dois, mas vamos ficar com os setenta, desses setenta, tinha doze, que era muito mais perto dele, eram os doze que Ele ensinava todos os dias, eram os seus talmidinhos, seus discípulos, seus alunos, só que dos doze, tinha três, Pedro, Tiago e João, no barquinho ou não no barquinho, não importa, Pedro, Tiago e João, eram mais perto de Jesus, Jesus subia no monte, no Getsemane, Ele levou Pedro, Tiago e João, Esses três eram mais próximos de Jesus, Esses três tinham mais relacionamento, em alguns milagres, quando aquela menina foi curada, filha de Jairo, os três subiram com Ele, então Jesus tinha mais proximidade dos três, e dos três eu posso ir para um ciclo menor ainda, João, João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, João, é interessante, escute isso, que no dia da cruz, nenhum discípulo estava, só João, sabe o que eu aprendo aqui? Que quanto mais perto da cruz eu estou, mais amigo de Jesus eu fico, quanto mais perto da cruz eu estou, mais íntimo de Jesus eu fico, eu quero ouvir Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus, mas eu quero me afastar da cruz, João tinha um relacionamento mais próximo, João era mais chegado, talvez causava ciúme dos outros discípulos, não sei, eu acredito que sim, que os outros ficavam assim, é Janzinho, Janzinho, queridinho de Jesus, olha ali, pensa que é o queridinho, vai fazer o Instagram, o queridinho de Jesus, metido, mas é verdade, estava mais próximo, tinha uma ceia acontecendo, João estava do lado de Jesus, Jesus fala assim, alguém aqui vai me trair, aí levantou um flamenguizão, estou brincando, é mais forte do que eu, alguém aqui vai me trair, João está do lado, a Bíblia diz que Pedro estava na ponta, olha o que Pedro fez, pergunta para ele, mas por que Pedro não pergunta? Porque Pedro estava distante, Pedro não tinha intimidade, não tinha liberdade para isso, e ele fala assim, pergunta para ele, quem é que vai trair? Pensa o climão, pensa o climão, irmãos, os discípulos é igual a você, com certeza gerou um climão, é que tenso, alguém aqui vai trair, pensa o WhatsApp se estivesse, foi tu, vai ser tu, cara o Judas está fora da curva, nesses dias ele não está muito crente, você viu, é ele, pensa, bota no grupo, bota no grupo, Jesus falou, bota no grupo, pensa, gente, estava tudo assim, alguém, 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 aí João na lata, quem Jesus? Jesus fala para João, então olha que interessante, círculos de intimidade, onde você está? Jesus subiu no monte com os doze, a multidão não subiu, ciclo de relacionamento, olha que interessante, uma pergunta a ser feita, no meio disso, Jesus não fazia, acepção de pessoas, sim ou não? sim ou não? Jesus não fazia, acepção de pessoas, mas ele faz acepção de intenção, Deus não tem filho preferido, mas Deus tem filho que prefere ele, eu tenho certeza, os pais que estão aqui, você ama os seus filhos iguais, não importa se tem um, dois, três, você ama igual, é a mesma intensidade, você tem quarenta, ama igual, sim ou não? pais aqui, que tem mais de um filho, sim ou não? ama ou não ama igual, mas tem um filho que você é mais, que ele é mais puxa, puxa assunto, para não falar outras coisas, vem cá, tem irmão aqui que fala assim, a mãe prefere ele, estou mexendo aí, eu sei, está mexendo aí, a mãe prefere, o pai prefere ele, é o preferidinho, dá até umas confusões lá no grupo da família, a tia Doris entra lá de vez em quando, e pá, e aí, é verdade, está vendo, eu sempre disse, é verdade, mas escuta, esse filho que você disse que é preferidinho, ele obedece mais, ele dá mais carinho, ele visita mais, ele é mais carinhoso, não espere colheita em lugar, que você não planta, nenhum amém agora, não é? Nenhum amém, então queridos, não fica olhando para o irmão, que está sendo abençoado, e dizer que ele é preferido de Jesus, ele não é preferidinho de Jesus, talvez ele prefere mais Jesus do que você, aleluia, então se você vê alguém, perto de Jesus no peito, assim, fala assim, eu quero o outro lado, porque tem dois lados do peito, vai para o outro lado irmão, não fica, olhando aquilo que você não alcançou, tira os olhos, daquilo que não é seu, Jesus falou assim ó, todos os que tu me deste, eu não perdi, sim ou não? Tira os olhos do que Deus não te deu, mas coloca os olhos onde Ele já te colocou, tira os olhos de mulheres que não são suas, deixe os olhos seus sobre a sua esposa, porque a sua esposa Ele te deu, tire os olhos do filho do seu amigo, que passou em medicina, e o seu filho não passou, seja grato com o filho que você tem, porque o seu filho não tem que ser médico, ele vai ser aquilo que Deus quer que ele seja, porque hoje em dia tem uma máxima, deixa eu abrir um parênteses aqui, ai medicina, medicina, por isso que a medicina está caindo no Brasil de qualidade, porque a medicina parou de ser vocação, e virou status, meu filho passou em medicina, grandes coisas, glória a Deus, ele passou em medicina, parabéns para ele, mas ele passou por status, ou porque ele quer ser médico, e cuidar de pessoas, ou é para ter dinheiro? A minha filha esse dia chegou com nota baixa em casa, pai, português, e eu, no português eu destróio, como diz um vereador amigo meu, no ano passado eu não me elegei, mas esse ano eu me alejo, aí ela falou assim, aí ela falou assim, ai pai, Tílio não está ruim que chorar, eu falei, filha, filha, presta atenção, na matemática, como que tu é filha? Pai, eles me chamam de a rainha da matemática, filha, está vendo filha, talvez você não vai ser uma grande escritora, mas vai ser uma grande engenheira, você tem qualidades que outros não tem, e defeitos que outros não tem, não dá para botar os nossos filhos numa régua cartesiana, isso é pecado, nossos filhos não podem ser medidos por aquilo que a sociedade diz, mas por aquilo que o céu diz que eles são, não coloque seus filhos nesses lugares, não pressione, não permita, a minha filha, a Isabela tem uns desenhos que ela faz, que ela humilha até a Vitória, a Vitória tem 19 anos, Vitória desenhe um cachorro, até hoje, é um bicho estranho, não, até hoje, meu irmão, o cachorro que a Vitória desenha, até hoje, aparece qualquer coisa, menos um cão, difícil de achar a cabeça assim, normalmente, a Isabela, ela faz um cachorro meio mão, não, a gente fica assustado, a Vitória tem virtudes, que a Isabela não tem, a Isabela tem virtudes, que a Vitória não tem, as duas são minhas filhas, e eu amo as duas, só que uma é mais chegada em mim, e a outra é mais chegada na mãe, entendeu-se? só que eu não sou bobo, nem nada, eu tenho que construir, muros ao redor delas, para que não é qualquer um, que pule esse muro, apenas homens valorosos, apenas homens de caráter, se der bonito, não é a prioridade, sempre falei, Vitória, beleza não é tudo, se der, mas deu certo, bonitinho, 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 e agora, o que eu faço? Toda segunda-feira, eu pego a minha filha na escola, a Isabela, porque isso eu já fiz com a Vitória, vou fazer com a Isabela, a Isabela é o dia do pai, e da filha, e a gente vai para um lugar, comer um açaí, aí eu falei que eu vou dar alguma coisa, sempre um presentinho, eu só não falei valor, graças a Deus, então eu estou dando sempre uma borracha, por cada vez que eu saio com ela, porque daí fica mais barato, e eu saio, o dia, o dia meu e dela, aí nós estávamos conversando, a Vivi ligou, vou com vocês, e ela braba, não, não, mas deixa eu ir com vocês, depois da escola, deixa eu ir junto, não, é, pai, filha, alguém pega aquela criança, por favor, eu não vou conseguir pregar, é irresistível essa criança, mordível, não, pai, aí, dizia, eu telefone ali, viva a voz, ela, pai, tu não percebeu, o que filha, a mãe quer tirar o nosso dia, eu falei, nunca, tiraram o nosso dia, a partir de agora, nesse ponto, a mãe é uma inimiga, Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem ele, quem é você? onde você está? e aí, nós entramos no texto, esse texto, traz, uma, um quadro, que quadro é pastor? de escassez, um problema, um, uma perda, uma dor, uma falência, uma enfermidade, um câncer, uma guerra, esses dias, uma irmã chegou para mim, falou, pastor, olha por mim, eu estou numa tubulação, é tribulação irmã, ela falou que estava no tubo, uma tubulação, ela estava, eu tentei imaginar ela, dentro do cano, uma tubulação, ela estava, falei, irmã, não é tubulação, é tribulação, aprende o linguajar evangélico, a bênção, tremendo, tribulação, está amarrado, aprende direitinho, e aí, essas guerras, elas fazem parte da vida, se você ouviu um evangelho, que diz que não vai ter guerra, sai daí, Jesus não disse, que não teríamos, Ele disse que estaria com a gente, então as aflições, guerras, montanhas, calabouços, tropeços, capotamentos da vida, as curvas da estrada, fazem parte, para todo mundo, crente, muito crente, mais ou menos crente, batizado há 200 anos, batizado no Rio Jordão, batizado ali na piscina, não importa, calvinista, arminiano, pentecostal, tradicional, pouco importa, todos nós, passamos por esse tipo de quadro, e a questão é, o que que a gente vai tirar dos quadros, o que que a gente vai extrair desses lugares, e deixa eu dizer, Deus é pedagógico, nos desertos, uma das matérias, preferidas de Deus, na pedagogia, é o deserto, as lutas, as decepções, frustrações, abandonos, traições, fazem parte da formação, do caráter de Deus em nós, e aqui nós temos um quadro assim, multidão, fome, pensa no problema, o povo não podia voltar para casa, o povo veio para ouvir Jesus, pensa no problemão, aí Jesus vendo a multidão, vira para Filipe, e começa o texto, ele começa e fala assim, Jesus erguendo os olhos, vendo a grande multidão, que vinha em direção, disse para Filipe, onde compraremos pães, para esse povo comer? Mas disse isso, apenas para provar, apenas para quê? Muitas perguntas de Deus, para mim e para você, é só para provar, Ele já sabe o que vai acontecer, e já sabe o que vai fazer, Ele só está provando, vou repetir, Ele só está te provando, Ele só está me provando, é prova, Ele está perguntando, para provar o nosso coração, Deus não faz perguntas, para ter resposta, Deus faz perguntas, para dar resposta, Deus nunca, irmãos, presta atenção, Deus na teologia, Ele é onisciente, onisciente, é um Deus que sabe tudo, sim ou não? sim ou não? As maiores, as entranhas do nosso coração, Ele conhece, ok, então, Deus chega para Adão, no jardim, e fala, Adão, onde estás? Imagina comigo, Deus perdido, sem saber onde estava Adão, em um jardim enorme, não, Deus sabia onde estava Adão, sim ou não? Por que que Ele pergunta? a pergunta, a pergunta, não era para Deus, a pergunta era para Adão, e a resposta também, a pergunta era assim, Adão, você sabe, onde você está? você tem noção Adão, da besteira que você fez? essa é a pergunta de Deus, e a resposta não foi para Deus, porque Deus já sabia onde estava Adão, quando Jesus chega para o cego e fala, o que queres que eu te faça? ué, o que que um cego quer? enxergar, só que um cego, na cultura judaica, poderia pedir esmola, a partir do momento que ele enxergasse, ele tinha que trabalhar, se Jesus vem para o Brasil, e faz essa pergunta, tem um monte que vão dizer assim, faz tudo, mas não me cura que eu estou encostado, a pergunta de Jesus, a resposta não é para ele, Jesus chega para os seus discípulos, e fala assim, quem dizem que eu sou? aí, Pedro levanta e fala, dizem que tu é Jeremias, um dos profetas, você, e vocês? quem vocês dizem que eu sou? a resposta, também não era para Jesus, porque Jesus sabia muito bem, o que eles pensavam, a resposta é para nós, e eu pergunto, e o Espírito Santo pergunta para você agora, vocês, quem dizem que eu sou? quem vocês, dizem que eu sou? quem eu sou para vocês? um cara que domingo à noite, faz você sentir um arrepio, ou sou seu Senhor, que na segunda-feira pela manhã, tu olha para os céus e pergunta, fala comigo Senhor, quem eu sou para você? as perguntas, a resposta, é para nós, e é interessante, que Felipe responde errado, ele não responde certo, ele responde, duzentos denários, não seriam suficientes, mas a pergunta não foi essa, a pergunta é, onde a gente vai comprar? ele não perguntou, se tinha dinheiro ou não tinha, sabe o que eu aprendo aqui? eu aprendo que, normalmente, Jesus está olhando para a solução, mas nós olhamos para o problema, Jesus está olhando, foco na solução, e a gente está olhando para o problema, não tem dinheiro, e a pergunta dele não foi essa, perguntou onde a gente compra? então, outra coisa que eu aprendo, nós temos que aprender, e os dias de escassez, os dias de guerra, nos ensinam, primeiro, a ter respostas para a vida, segundo, a dar a resposta certa, e a resposta certa é, o que ele te perguntou? havia um, é interessante, havia um tanque de betesa, você lembra? aquele homem, 38 anos, enfermo, esperando a água se mexer, um anjo mexia, alguém levava o enfermo, e o enfermo que chegava primeiro, era curado, quem lembra disso? já leu isso, amém? Jesus pergunta, quer ser curado? Ele fala assim, mas ninguém me leva no poço, eu não perguntei, se alguém vai te levar no poço, eu perguntei, se quer ser curado? a gente dá, respostas erradas, olha que interessante, essas respostas, erradas, nós vamos perceber, que a nossa fé, não está alcançando, o que Deus está falando com a gente, por exemplo, não é? aí André veio, André viu o negócio, se meteu, André fala assim, Senhor, tem um menino aqui, André era em relações públicas, se você observar André, os gregos se aproximaram de Jesus, os gregos não conseguiram se aproximar, se aproximaram em Filipe, Filipe não levou até Jesus, André levou, Filipe pegou os gregos, levou até André, André levou, André era um cara que ia ser, André viu o menino com a comida, André era meio em relação pública, e André viu o menino, tem um menino aqui, com cinco pães e dois peixinhos, meu irmão, se ele parasse aí, se ele parasse aí, dez na prova, mas ele continua a frase, mas o que que é cinco pães e dois peixinhos para essa multidão? ele entra no mesmo embalo de Filipe, responde errado, meu irmão, Jesus, tem cinco pães e dois peixes aqui, acabou, respondido, tem cinco pães e dois peixes aqui, mas, meu irmão, quando você bota mais na frase, do que você falou antes, perde força, quer ver um exemplo? Aquele cara ali é tão querido, tão simpático, mas, e acabou meu irmão, nossa, aquele irmão daquela igreja lá, nossa sabe, ele é assim, um simpático, um querido, mas, desfez tudo o que falou antes, quando você bota mais, antes do mais não vale mais, então, o mais de André, tirou o dez dele, por exemplo, eu estou disponível Senhor, mas, não tenho tempo, eu estou disponível Senhor, mas não sei falar em público, quando você fala mais, você está dizendo, que o que falei antes, não tem tanta força, eu acredito em Deus, mas não tem solução, eu sei que Deus pode curar, mas a medicina desenganou, eu sei que Deus pode me usar, mas olha o que eu fiz ontem, Deus está mandando pessoas, mas eu não posso cuidar, eu lembro das profecias, sobre a minha vida, mas, olha aqui o pedido de divórcio, eu sei que Deus, quer que eu viva, mas essa depressão, está me matando, então, em nome de Jesus, tiro mais, e fica só com a primeira parte, estou disponível, acredito em Deus, Deus pode curar, eu sei que Ele pode me usar, Deus está mandando pessoas, eu lembro das profecias, Deus está vivo, não fica no mais, sai, fica antes, fica ali, dá a resposta certa, não, não, não coloco mais na frase, tem cinco pães e dois peixes aqui, foi isso que tu perguntou? está aqui ó, tem comida, o que o Senhor vai fazer com isso, não é comigo, e não é contigo mesmo, não é com a gente, a Bíblia diz em Ezequiel, que o profeta é levado num vale de ossos, de ossos secos, e Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, pode viver esses ossos? a resposta de Ezequiel, tem que ser a nossa, tu sabes, então o Senhor está te perguntando, eu posso curar o teu filho? responde, responde, eu posso transformar o teu casamento, eu posso levantar a tua empresa, eu posso arrancar essa depressão, tu sabes, tu é poderoso, tu pode fazer, tu sabes, como que a gente vai alimentar esse povo? tu sabes, o Senhor multiplica, o Senhor faz o que o Senhor quiser, tu sabes, tu sabes, é fé, tem gente que fala, não, isso é falta de fé, não, fé é confiar, que Deus sabe o que é melhor para mim, isso é fé, fé não é dizer, eu determino, fé é dizer, eu confio naquele que determina todas as coisas, isso é fé, quarto, as provas, tribulações e tubulações, organizam as nossas prioridades, olha o que Jesus fez, presta atenção, olha o que Ele fala, Jesus disse, assenta o povo, e Marcos vai dizer, que sentaram de 100, 150, e quando estavam todos fartos, Jesus disse, recolhei tudo, para que não se perca, meu irmão, olha Jesus, gestor de pães, olha Jesus, organizando o negócio, gente, tudo bem, vamos começar, organiza aí, 100, 150, depois que comeram, gente, sobrou pão, não desperdiça não, junta, põe em uma cesta, junta isso aí, sabe o que eu aprendo? que quando as tribulações da nossa vida vêm, e Jesus põe a mão em nós, Ele começa a organizar a nossa vida, e a organização não impede o mover de Deus, a organização facilita o mover de Deus, Ele começa a pôr ordem, as tribulações organizam as nossas prioridades, vai lá no hospital de Gusmão, com uma família, com uma criança com câncer, e pergunta se eles não dão o carro deles, e a casa que eles têm, para a criança ser curada, a vida entra em ordem de prioridade correta, a gente começa a priorizar o que devemos priorizar, mas talvez muitos de nós aqui, estamos trabalhando, estudando o dia inteiro, e não vemos os nossos filhos, eles estão o dia inteiro na mão de alguém, só que quando chegar em uma enfermidade, no meio de uma tribulação, a gente coloca o filho no lugar correto, na prioridade correta, a gente sai do trabalho, e fica lá 20, 30, 60, 200 dias, morando numa pensão, porque a gente quer o filho curado, então por que a gente precisa de uma tribulação, para priorizar os filhos? As tribulações organizam as nossas prioridades, Jesus falou assim, está tudo bagunçado, está tudo fora de ordem, uma das primeiras coisas que Deus faz, quando estamos sem resposta, perdidos, sem solução, confusos na nossa vida, é organizar, colocar as coisas em ordem, nós vamos achar e descobrir, que muita coisa, estava bagunçada na nossa vida, a organização não impede, o movimento de Deus, pelo contrário, facilita, quando organizamos, evitamos desperdícios, de tempo, de palavras, de recursos, de força, vou te dar um conselho, pega esse conselho, escute, escolha bem as suas guerras, vou repetir, escolha bem as suas guerras, não pega a guerra, que Deus não mandou você pegar, está tendo uma confusão, lá na família, no grupo, ninguém mandou você se meter, para de pegar cão pela orelha, provébios diz, que aquele que pega um cão pela orelha, quem se mete na questão alheia, pega um cão pela orelha, vai tomar uma mordida, pode ser um pinte, vai tomar uma mordidinha, mas vai, não te mete em questão alheia, não entra em guerra, que Deus não chamou você, não é, Deus não te pediu, organiza, porque quando a gente escolhe a guerra certa, a gente coloca força, tempo e recurso, força, tempo e atenção, força, tempo e atenção, escute, tudo, tudo, que a gente ama de verdade, nós colocamos força, tempo e atenção, homem, não diz para mim, que você ama a sua esposa, se você não dedica tempo, atenção e recursos a ela, mulher, não diz que somos seu marido, se você não dedica tempo, atenção e recursos para ela, para ele, não, não minta para os seus filhos, dizendo que você o ama, se você não dedica tempo, atenção e recursos para eles, toda guerra que a gente entra, vai tirar de nós, tempo, atenção e recursos, então segura, escuta isso, não entre em guerra, que você não precisa entrar, escolhe bem a sua guerra, esses dias eu estava em casa lá, com a Vivi, e a gente estava discutindo uma coisa, eu não concordei, ela não concordou, e eu sou um querido, eu falei, eu não vou discutir com a minha esposa, com a paz, e eu falei, não, mas eu quis a minha razão, e aí eu fui indo, aí eu percebi, que era uma guerra desnecessária, sabe assim, se eu ganhasse, o que ia mudar? eu ia só perder a noite, para quê? e ela falou bem assim, não vale a pena, eu entendi a ameaça, ela falou, não entra nessa guerra, não precisa, eu entendi, sabe o que eu pensei, para que eu vou gastar força agora, numa coisa que, ah, ganhei a discussão, ganhei a discussão, e perdi o avivamento? ganhei a discussão, e perdi a glória? perdi o aleluia? para quê? aí eu falei, dei um passo para trás, eu lembrei do meu amigo, pastor João de Londres, pastor João da Lagoinha de Londres, um querido, uma pessoa amada demais, eu comprei, um chapéu londrino, chique, igual os meus cachecóis, um chapéuzinho, pá, não comprei um, comprei dois, um preto e um cinza, pá, quando eu mostrei para a Vivi, a Vivi fez uma cara de, que horrível, só que ela não falou que horrível, é mulher muito sábia, ela te bate sem te bater, entendeu, ela falou, não combinou, não fechou amor contigo, não, nada a ver, e eu, pá, fiquei com o chapéu, porque eu tenho identidade, meu querido, fiquei com o chapéu, mexeu comigo, piorou, agora eu vou usar isso aqui, e eu usando, pá, aí fui tomar um café com o pastor João, tirei o chapéu, botei na mesa, aí fui sair para encontrar a Vivi, que a Vivi foi para o outro lado, quando eu fui sair, botei o chapéu, o pastor João, ô meu querido, ela não falou que não gostou? Falou, não entra nessa guerra não, tu vai perder, não precisa, é muito pouco, e nem ficou tudo isso mesmo, mas aquele dia eu falei, para que que eu vou entrar nessa guerra? Para que? Então o marido, quando a mulher fala assim, tira essa roupa, quer um conselho? Tira tudo, depende da situação, tira tudo, aleluia, troca essa roupa, não é tira, não é porque a mulher não fala, tira essa roupa, troca essa roupa, troca, ah, mas eu me sinto melhor assim, você não tem que sentir nada, essa guerra não vale a pena, deixa ela sentir, porque mulher é assim, ela se mostra para ti, fala, como é que você, eu estou amor, amor, você está maravilhosa, o que que adianta? Ela vai trocar, vai trocar dez vezes, vai te perguntar dez, e nenhuma vai valer, você não tem crédito, para dar opinião na roupa dela, nem eu, já perdi a esperança, de ela concordar comigo, e eu concordo, não adianta, e a gente pergunta, nós perguntamos, o que você acha amor? E ela fala, lindo, não entra nessa guerra, se ela falou que é lindo, vai assim, se ela for de verdade, igual a minha, sincero, então, não entre em guerra, que você não foi chamado para entrar, você vai perder força, organize a sua vida, não espere fruto, onde você não prioriza, não espere fruto, onde você não prioriza, não espere fruto, da comunhão, se você está afastado, da comunhão, não espere fruto, de uma amizade, se você não cultiva uma amizade, não espere proteção, de um princípio bíblico, se você quebra ele, quando estamos perdidos, e confusos, guarde esse conselho aqui, quando estamos perdidos, e confusos, em meio às tribulações, à escassez, à prova, guarde isso aqui para você, conselho do exército, conselho, de prática militar, dentro do exército, a gente praticou muito, orientação, orientação, é quando você está perdido, e você tem que saber, para onde ir, então, você tem um mapa, você tem uma bússola, ou não, vai se orientar, pelos meios naturais, não importa, formas de orientação, são muitas, mas uma das coisas, que a gente aprende, na orientação, é, quando estiver perdido, ou seja, quando estiver na meia, da tribulação, não sabe para onde ir, não sabe o que faz, as prioridades, estão uma bagunça, tem gente com fome, como é que a gente organiza, isso aqui não tem dinheiro, tem 20, 200 denários, não dá conta, tem gente, o que a gente faz? Primeiro, pare, porque se você está perdido, quanto mais anda, piora, você está confuso, nos negócios que você está fazendo, para, segundo, acalme, parou, parou, respira, lembra, pensa, olha para o lado, vê, o que está perto de você, acalma, perceba quem está perto de você, terceiro, isso aqui não está no exército, mas eu botei, ore, está no exército, eu não ensino a orar, pare, acalme-se, ore, quarto, oriente-se, o que é oriente-se? Tome conselho, muitos irmãos que estão aqui, estão sofrendo, só porque não tomaram conselho, se perguntasse para um irmão, ele ia ajudar você a não entrar nesse lugar que você entrou, nessa guerra que você entrou e não devia ter entrado, ah pastor, eu vou casar com esse menino, porque ele é lindo, ele é um querido, mas ele não crê em Deus filha, mas Deus vai fazer um milagre, Deus mandou você casar, não fazer missão, você vai fazer missão, quer entrar nisso sem conselho, vai entrar numa tribulação, quem recebe essa palavra? Oriente-se, organize-se, e depois, siga, e depois, siga, quinto, Jesus sempre nos ensina algo, olha que coisa linda, Jesus pega o pão, dá graças e, reparte, quem aqui quer saber o segredo da bênção, da prosperidade, e da frutificação, quem quer? quem quer frutificar, prosperar e crescer? quem não quer irmão, quem não levantou a mão, eu recebo a parte de vocês para mim, quem quer ser próspero, frutificar e prosperar, em tudo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da vida, de tudo, eu quero irmão, amém? o segredo está aqui, primeiro, dá graças, você tem uma monarca, freio no pé, dá graças, você tem um uno, dá graças, tem um foquinha, dá graças, dá graças, agradece, essa esposa que Deus te deu, ama, dá graças, esse é o marido, que Deus te deu, ah, mas ele, dá graça, ah, mas esses meus filhos, não são igual os filhos do meu vizinho, dá graça pelos filhos que você tem, seja grato pela casa que você mora, seja grato pela igreja que você congrega, seja grato pelo pastor que você tem, aleluia, a gratidão abre porta, posso ouvir um amém? seja grato, olha que lindo isso aqui, nenhum dos que tu me deste eu perdi, tira os olhos daquilo que ele não te deu, o que Deus te deu, seja grato, segundo, compartilha, partiu e deu, deu graças e repartiu, sabe o que é isso? quando eu reparto o que Deus me deu, com pessoas que estão perto de mim, eu multiplico o que eu tenho, o segredo das pessoas que mais prosperam é, generosidade, escute isso, generosidade, quando você tiver mais do que precisa, não aumenta a cerca, aumenta a mesa, coloque mais pessoas aí, posso ouvir um amém? Sexto, nossa bênção abençoará outros, olha que coisa linda, quantos sextos sobrou? quantos sextos de pão sobrou? doze, quantos discípulos tinham? ou seja, cada um botou um sexto nas costas, e falou, vou levar para minha casa, sabe o que significa? que quando você, obedece a voz do Espírito Santo, mesmo no dia de escassez, até, os seus filhos, as pessoas perto de você, perto da sua empresa, pessoas que andam do ladinho de você, vão ser abençoadas, mais pessoas, vão ser abençoadas, porque você leva para casa, aquilo que você ajudou a multiplicar, pela obediência, e por último, e encerro aqui, todo milagre, toda provisão, toda escassez, toda guerra, toda luta, toda traição, toda perda, toda frustração, o final, vai resultar, em glórias para Deus, porque a Bíblia diz, que as pessoas viram o que aconteceu, e disseram, este é o profeta, que haveria de vir, o nome de Jesus, vai ser glorificado, fica firme aí, que no final, vão dizer assim, Deus, é com ele, Deus, é com ela, hoje as pessoas, olham para o meu casamento, e falam, Deus fez algo, naquele casamento, mas não foi sempre assim, teve dias de, dar resposta errada, teve dias de pensar, em desistir, tudo isso está dentro do pacote, mas vale a pena permanecer, o nome do Senhor, vai ser glorificado, quem recebe essa palavra, em nome de Jesus, fica de pé, vamos orar, quem é você, o que queres que eu te faço? Posso curar o seu casamento? São perguntas que Deus está fazendo aqui, vai respondendo aí, seu filho, eu posso transformá-lo? você acha que o seu marido, pode se tornar um, missionário? Você acredita, que eu posso salvar os seus pais? Você acredita, que eu posso salvar o seu filho? Você acredita, que eu posso mudar a história, da sua empresa? Você acredita, que eu posso levantar você, de um dia para a noite? Você acredita, que eu posso fazer um milagre? Responde para ele, mas não bota mais na frase, só responde para ele, você acredita, que eu posso te usar querido, te usar poderosamente, para cuidar de pessoas, que eu amo? Você acredita, que eu posso levantar você, como um arauto do Senhor, nessa geração? Você acredita, que os seus filhos, podem ser profetas, pastores, mestres, apóstolos, da próxima igreja, que está vindo? Você acredita, você acredita, que Deus pode levantar, um próximo biligrã, na sua casa? Você acredita, que Deus pode fazer isso? Você acredita, que eu posso fazer isso? Você acredita, pergunta, tem? Responde para ele, sim ou não? Responde para ele, tu sabe Senhor, tu pode fazer sim, tu é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, na minha vida, o Senhor é Deus, na minha vida, o Senhor não, o Senhor não é de mentira, na minha vida, o Senhor é de verdade, na minha vida, o Senhor fez a vida, de alguém, o Senhor continua fazendo, hoje, e vai fazer amanhã, o Senhor não mente, o Senhor não deixa, os seus filhos, então não importa, a tribulação, a guerra, a luta, mentira, não importa a dor, a capotagem, não importa a curva, que você caiu, não importa a droga, que você se enfiou, Deus é poderoso ainda, para tirar você daí, e fazer aquilo, que só Ele pode fazer, não importa, é cinco pães, e dois peixinhos, pastor, na mão de Jesus, todo mundo come, e sobra para levar, para casa, na sua mão, vai ser só isso, na mão dele, é poderoso, coloque, ah meus filhos, são tão fracos, os seus filhos, representam cinco pães, e dois peixinhos, coloque esses cinco pães, na mão de Jesus, para ver o que acontece, não, mas eu não tenho capacidade, de ter aqui uma pessoa, que era uma ostra, morri de medo, de falar com as pessoas, olha o que Deus pode fazer, quando você coloca, na mão de Jesus, é Jesus que faz isso, eu estava conversando, com o presbitério, antes de vir para cá, eu estava falando, gente, foi Jesus que nos trouxe até aqui, foi Jesus que nos trouxe até aqui, se eu sair daqui, e for ali para o lado, abrir uma igreja, ali fora da vontade de Deus, não vai dar nada, porque eu estou onde Deus quer, que eu esteja, fazendo o que Deus chamou, para fazer, olha o que Deus chamou, você para fazer, o que Deus chamou, você para fazer, o que Deus te deu, ei, o que Deus te deu, Deus, o que Tu me deu, eu não perdi, o que Tu não me deu, eu não quero, o que Tu não me deu, dá para o outro, usa o outro, porque Deus usou pessoas, irmão, eu nunca vou encher um estádio, o David Leonardo, enche em meia hora, eu nunca vou encher um estádio, porque eu sou pastor, meu chamado é pastoral, eu não sou evangelista, e eu não quero encher o estádio, deixa Ele encher o estádio, eu vou cuidar das ovelhas, que Deus tem dado para me cuidar, estava convotando aqui, Claudio Henrique, me chamaram e perguntaram para mim, pastor, você faz palestra em empresa, eu poderia dizer, vai que rola um dinheirinho, uma palestra, em uma empresa, em uma empresa, sabe o que eu falei, não, eu não faço palestra em empresa, eu sou pastor, mas e aí, eu indico irmãos que fazem palestra, eu não faço palestra, não fui chamado para fazer palestra, eu sou pastor, e eu quero tentar cuidar daquilo que Deus me deu, o que Deus não me deu, Deus deu para você, e o que Deus deu para você? Cuida, Deus me deu Vitória e Isabela, de filhas, toda segunda-feira, é o dia do pai e da filha, faço um devocional em casa com ela, tenho um livrinho de devocional, eu não posso terceirizar o que Deus me deu, o que Deus me deu é meu, é meu, e eu estou cuidando para que ninguém se perca do que Deus me deu, você acredita irmãos, que eu sinto falta de pessoas no meio dessa multidão, e não é líderes, é gente que vem na igreja, que eu sinto falta, eu procuro o telefone, e eu mando uma mensagem, normalmente a pessoa do outro lado se apavora, pastor Telmo, o que eu ouvi? Senti sua falta no culto, mas pastor, no meio dessa multidão, significa que Deus me ama, e ela volta para Jesus, por que eu faço isso? Porque eu não quero perder nenhum do que Deus me deu, eu não tenho o poder de segurar ninguém com Jesus, mas aqueles que eu puder, até o último homem, até o último homem, quem viu esse filme? Até o último homem, até Jesus voltar, eu vou tentar cuidar de todos que Deus me deu, na hora que Ele voltar ou Ele me levar, acabou, a gente vai estar na eternidade, não tem mais tubulação, está tudo resolvido, e eu quero chegar um dia lá, quero abraçar o meu Jesus e dizer, fiz tudo por amor a Ti, Tu me amou demais, e eu tentei Te amar o máximo possível, o que Deus não te deu, celebra o que o outro está fazendo, mas o que Deus te deu, olha para o teu marido e fala, foi Tu que Deus me deu, Deus deu Tu para mim, olha para a esposa e fala, Deus te deu para mim, aleluia, hoje vai ter avivamento, sentir, sentir, sentir alegria nos lábios, vida, vida, oração, jejum, aleluia, quer falar, sobe aqui, por favor, por favor, aleluia, não entre em guerra, que é desnecessário querido, a minha esposa assim, quer dar o recado, eu falei, não, você que dá o recado, meu amor, seus filhos, olham nos olhos dele hoje, na hora que pegar ela no Kids, ou estiver em casa, olham nos olhos e falam assim, foi Deus que te deu para mim, Deus não errou filha, Deus te deu para mim, vem cá meu amor, a mulher que Tu me deste. Boa noite irmãos, falando em jejum, queria fazer uma convocação para as mulheres, e um convite para os homens que quiserem participar também, hoje às zero horas, nós vamos entrar num jejum só de água, até quarta-feira, serão três dias, setenta e duas horas, só na água, Deus nos deu a direção, para fazer esse jejum, eu sei que muita gente nunca fez esse jejum, mas eu posso te garantir, que a medida que a unção de Deus, vem sobre nós, nós estamos vivendo como igreja, um momento de expansão muito grande, então nós estamos assustados, a gente fala, Fabianinha e Maiara, a gente está assustado, com tudo que Deus está fazendo, vocês não tem noção, de uma novidade que está prestes a vir, a gente acaba de falar uma novidade, Deus já vem com outra coisa, e nós estamos nessa expansão, eu acredito que uns sonhos maiores, também atraem guerras maiores, e não só isso, aquilo que nós estamos acessando em Deus, também precisa de uma renúncia maior, então para quem pode, é saudável, ah pastor eu vou morrer, não vai nada, nós ficamos até mais de 40 dias, só na água, tá, dá para ficar, não que eu já fiquei, eu pretendo um dia, mas, é a minha meta, mas, o corpo humano suporta, então três dias na água, vou até dar um conselho, para quem quer, quem vai entrar, se der muita dor de cabeça, porque a medida ali, no primeiro dia, segundo dia, dá muita dor de cabeça, toma um cafezinho, sem açúcar, pretinho, para tentar, em vez de tomar um comprimido, toma uma cafeína, e água, muita água, então nós vamos começar hoje, meia noite, nós vamos terminar, na quarta-feira para quinta, e todos os dias, amanhã, por exemplo, a zero hora, eu vou fazer uma live no meu Instagram, para a gente estar orando junto, a convocação é para as mulheres, ah pastora, estou grávida, estou amamentando, tenho um problema, faz jejum conforme as tuas forças, vamos estar todo mundo junto, mas a direção é na água, para quem pode, fica o convite, quer viver o que nunca viveu, em Deus, está com a vida espiritual estagnada, começa a fazer o que você nunca fez, as nossas atitudes, Deus nos chama, mas a nossa resposta diz tudo, e que você diga sim, para esse tempo, peço para os homens dessa igreja, os homens, sacerdotes dessa casa, estarem cobrindo as mulheres, nesses dias, que antecedem a conferência de mulheres, nós sabemos, que são dias onde o inimigo quer atacar, nós precisamos de vocês, como mulheres, na oração, na compreensão, sabe, e se quiserem se dispor, ajudar em alguma coisa, procurem aqui o pessoal, a gente precisa de vocês, que Deus abençoe. Então é uma convocação aí, para esse retiro, para essa, perdão, conferência que nós vamos ter, as mulheres e os homens, são convocados aí, na sua medida, é importante, está querido, pastor, eu não consigo, eu consigo abrir mão de uma refeição, é você e Deus, fique em paz, mas quem puder, entrar nisso, é o desafiador, em nome de Jesus, você pode dar um abraço, na sua família, Pai, obrigado pela família, aqui representada, os filhos, casamentos, tudo que leva o nome, deste homem, dessa mulher, obrigado pela vida, do Eliezer, e da Ju, presente para nós, aqui nessa noite, eu oro o Senhor, por cada comunidade, de fé, que se reúne ao redor da cruz, independente da placa, e da denominação, eu abençoo o Senhor, a descendência, primeira, segunda, terceira, e quarta geração, que a tua mão, os teus olhos, estejam aonde, a nossa mão, e os olhos, não alcançam, Senhor, obrigado por essa noite, que essa palavra, caia em terra boa, dê fruto, na estação certa, e possa, frutificar para a tua glória, cresça, se torne uma grande árvore, e abençoe muitas pessoas, em nome de Jesus, vocês estão online também, Deus abençoe você, Abaon, Paitaon, tá, glória a Deus, pela sua vida, que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor, e a comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos, Deus abençoe, querido, em paz, Aleluia, e a graça do Senhor, 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 Obrigado.